Já choveu e as ruas refletindo vão se encher de estrelas como um rio. Faz escuro, mas tudo brilha tanto que eu vejo nosso amor em cada curva do caminho. Mas eu sei que é tudo só em mim, só pra mim é que eu confesso esse amor. Só eu sei como é amar assim, pois sonhei e amei por nós. Eu amo até nascer o dia, vem o sol e ele vai embora. Sem ele o mundo é só o mundo, as árvores as suas envelhecem num segundo. Eu amo e vão passando sem dias, aprendi a só viver fingindo. Eu amo, eu amo, eu amo. Mas sei que é só pra mim. Eu amo, eu amo, eu amo. Mas sei que é... Obrigado.